Ooooooooh Vai Vai Sim vai Ai amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai ai amor Meu bem Você errou mais do que eu Não dá pra mim Não dá perdão Não tem perdão Se eu errei Você errou mais do que eu Falei por mim Falei por ti Falei por nós Ai ai amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai ai amor Meu bem Você errou mais do que eu A minha mente é super quente Mas você não entendeu Sou cão de raça mestrado Que faz de tudo meu bem Mas que as vezes é mal domado E não perdoa ninguém Ai ai amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai ai amor Meu bem Você errou mais do que eu Vai Ai ai amor Eu quem Falei por ti Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Não dá pra mim Não dá fé, dá um luto e perdão Se eu errei Você errou mais do que eu Falei por mim Falei por ti, falei por nós Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu A minha mente é super quente Mas você não me entendeu Sou cão de raça mestrado Que faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal tomado E não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Vai! Alô, Serra Calhada Volta pra quebrar Vai! Desbalança Comberto Barbosa Ai, quem me dera Se eu pudesse te amar Quem me dera Se eu pudesse te beijar Quem me dera Se eu pudesse ficar com Você Ai, quem me dera Se eu pudesse te amar Quem me dera Se eu pudesse te beijar Quem me dera Se eu pudesse ficar com Você E amanhecer nos teus braços Depois de uma noite de amor Fazer um carinho safado Por baixo do cobertor Sem preconceitos no lento Fazer tudo com você Amor É fogo que queira Fogueira Dentro do meu coração Marcar bom Pena besteira Dei que abenicenação E deixar rolar meus impulsos Consequência da paixão Paixão Vai 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 BALANÇA GAROTINHO BALANÇA GAROTINHO BALANÇA GAROTINHO BALANÇA GAROTINHO BALANÇA GAROTINHO BALANÇA GAROTINHO BALANÇA 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 Quando vê você Bate feliz O meu coração quando ouve Balança a serra talhada Eu quero ver Você dançar É cheio É cheio Balance no ar, não tem no ser Balance com beber Você precisa conhecer Em meu meu prazer O meu corpo no teu corpo bem colado Muito louco e apaixonado Caminhando lado a lado Firme e forte com você Você é minha deusa, minha musa Minha louca inspiração Vem ficar comigo, vem Minha paixão Dance, balance Dance, meu bem Eu estou com você E não te troco por ninguém Dance, balance Dance, meu bem Eu estou com você E não te troco por ninguém E não te amo u Balance no ar, no ver o ser Balance com o bebê Você precisa conhecer Em meu não prazer O meu corpo no teu corpo bem colado Muito louco e apaixonado Caminhando lado a lado Firme e forte com você Você é minha deusa, minha musa Minha louca inspiração Vem ficar comigo, vem Minha paixão Dance, balance Dance, meu bem Eu estou com você E não te troco por ninguém Dance, balance Dance, meu bem Eu estou com você E não te troco por ninguém E não te troco por ninguém Eu estou com você Obrigado Ao David, gravações 100% original É das publicidades Um abraço, obrigado Mestre, fone no ouvido Eu gosto mais da coisa natural É, não tem, né? Que não tá rolando o balanço Vamos fazer o seguinte Mostrar as músicas do Beto Barbosa, aquela sequência toda E tem mais essa também Que muitas bandas tocaram, canto, regravo Aquele segundo bloco, Mestre Vamos nessa Fua! Ao prefeito Carlos Evandro Ao vice-prefeito E a nossa Luciana É a vice-prefeita Luciana Um beijo no coração Vem dançar, vem fazer Vem curtir, vem mexer Vem dançar, vem fazer Vem curtir, vem mexer Na verdade eu quero estar Colado em você Na verdade eu quero estar Colado em você Preso nos teus braços Te amando Respirando amor Naturalmente Só depende de você Só depende de você Mas se você quiser Eu quero estar Eu quero estar Só vai dar Só vai dar Só vai dar em você Só vai dar Só vai dar Só vai dar em você Amor Oh, 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 oh Na verdade eu quero estar ao lado em você Na verdade eu quero estar ao lado em você Presumo teus braços, te amando, respirando amor Naturalmente, só depende de você Mas se você quiser eu não, eu quero sim Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Balança Brasil! E quem quiser um CD, com todo esse som, tem na mesa de som Só na percussão, vai! Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Na verdade eu quero estar ao lado em você Na verdade eu quero estar ao lado em você Presumo teus braços, te amando, respirando amor Naturalmente, só depende de você Mas se você quiser eu não, eu quero sim Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar eu e você Oh, 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 oh Vai ser revelado É amor e prazer Uma louca paixão Só você me faz bem E mexe com meu coração É amor e prazer Uma louca paixão Só você me faz bem E mexe com meu coração Dona O que é que você quer Comigo toda O que é que você quer Comigo toda O que é que você quer Mas eu pensei Eu pensei amar você mulher E dançar Dançar contigo no meio do salão Vou te hipnotizar Vou te acentuar Quero te prometer Que dar o meu prazer É caso de paixão É o amor Momento de prazer Oh Eu pensei am I Que dar o meu pro É que você quer É que você quer Que dar o meu prazer Sou foneiro, merda, bronca, nesse meu reggae, forró Até quem não sabe dançar, dançando em minha forma Reggae, forró, agitado, sempre numa marcação Eu quero ver você dançando, te amando por um santão Sou foneiro, merda, bronca, nesse meu reggae, forró Até quem não sabe dançar, dançando em minha forma Reggae, forró, agitado, sempre numa marcação Eu quero ver você dançando, te amando por um santão Eu quero ver você mexer, lambada com reggae, eu quero ver Eu quero ver você mexer, lambada com reggae, eu quero ver Eu quero ver você mexer, lambada com reggae, eu quero ver Eu quero ver você mexer, lambada com reggae, eu quero ver Segura! MÚSICA Com esse som aqui eu não fico parado Ele é quente demais Pra que eu fique encostado Vou de mansinho procurar Com uma garotinha cheirosa e assaiadinha E se vai girar no salão Vou de mansinho procurar Com uma garotinha cheirosa e assaiadinha E se vai girar no salão Com esse som aqui eu não fico parado Ele é quente demais Pra que eu fique encostado Vou de mansinho procurar Com uma garotinha cheirosa e assaiadinha E se vai girar no salão Vou de mansinho procurar Com uma garotinha cheirosa e assaiadinha E se vai girar no salão Serra Talhada Do nosso prefeito Carlos Evano Do vice-prefeito E da vice-prefeita Eu nunca pensei que fosse te amar Mas aconteceu agora E vou fazer Confesso meu bem Estou apaixonado Não quero sair nunca mais Do teu lado é pra valer Você pode crer Quero viver a vida inteira com você É pra valer Você pode crer Quero viver a vida inteira com você É pra valer Você pode crer Quero viver a vida inteira com você É pra valer Você pode crer Quero viver a vida inteira com você Só eu e você No bambu, no bambu, bambolê, bambolê Só eu e você No bambu, no bambu, bambolê, bambolê Só eu e você No bambu, no bambu, bambolê Preta flor Você é minha paixão Estrela incandescente No meu mundo de ilusão Sobe e desce Rolando no chão É toque, toque no meu coração Um bambolê Só eu e você No bambu, no bambu, bambolê Você Só eu e você No bambu, no bambu Agora Bambolê No bambu, no bambu Mais uma pra mim Bambu, no bambu, bambolê Agora Dança Vem, amor Comigo Vem, amor Vem, amor Vem, amor Vem, amor Eu não posso te esperar É o fogo Atende das paixões Que faz da vida um ar de emoções Vem amor Comigo vem dançar Tem que ser agora Eu não posso te esperar É o fogo Atende das paixões Que faz da vida um ar de emoções Vamos poderão Só eu não sei o bambu no Rob Bambu não, o bambu não, o bambu não Só eu não sei o bambu no Rob Bambu não, o bambu não, o bambu não Bambu não, o bambu não Bregador Você é minha paixão Estrela incandescente No meu lujão Só me tese Rolando no chão É toque, toque No meu coração Bambolê, só eu e você Vem amor, comigo vem dançar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É um fogo ardente das paixões Vem amor, comigo vem dançar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É um fogo ardente das paixões Vem amor, comigo vem dançar É um fogo ardente das paixões Vai que coisa boa, vai que coisa louca Você me amando, dizendo mais E não merda o pole, top Mexe, mexe, a gente vai se amando louca E cada vez mais, mais Louca, louca de vida 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 Oculta de vida, oculta bandida, oculta perdida, oculta de vida. Oculta de vida, oculta perdida, oculta perdida, oculta perdida. Oculta de vida, oculta bandida, oculta perdida, oculta perdida, oculta perdida, oculta perdida. Oculta de vida, oculta perdida, oculta perdida, oculta perdida, oculta perdida. Oculta de vida, oculta perdida, oculta perdida, oculta perdida, oculta perdida, oculta perdida. Oculta de vida, oculta perdida, oculta perdida, oculta perdida, oculta perdida, oculta perdida, oculta perdida. Loucura de vida, loucura bandida, loucura perdida, loucura de eu. Mandar um abraço pro meu amigo, o deputado estadual Sebastião Oliveira. Alô deputado, depois venha dançar uma música aqui com as nossas bailarinas. Já me disseram que você é um grande dançador de forró, de lambada. E de todos os ritmos, Sebastião Oliveira. Valeu! Eu gosto de você, menina, só você sabe fazer. Uma pena que me fascina, lua, lua, na sua. Morena, moreno. Eu estou aqui, quando você quer, você sabe muito bem que é a minha mulher. Eu estou aqui, quando você quer, você sabe muito bem que é a minha mulher. Eu gosto de você, menina, só você sabe fazer. Morena que me fascina, lua, lua, anda super. Morena, moreno. Morena, moreno. Morena, moreno. Amor, 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 amor. Eu estou aqui, quando você quer, você sabe muito bem que é a minha mulher. Eu estou aqui, quando você quer, você sabe muito bem que é a minha mulher. Amor, você sabe muito bem que é a minha mulher. Um abraço. Tem na mesa de som. Beleza. Quem quiser um CD do Beto Barbosa, com todos os sucessos, esse show tem na mesa de som. Eu não quero teu amor, não quero mais te ver, não quero mais chorar, não quero mais você. Vou deletar você do meu orgulho. Vou deletar você do meu orgulho. No telefone eu não vou mais falar. Vou deletar você do meu orgulho. No telefone eu não vou mais falar. Ainda tenho muito amor dentro de mim, mas eu não posso mais viver assim. Por isso eu vou te deletar. Não dá pra segurar, eu já cansei. Não dá pra te amar assim, eu já cansei. Por isso eu vou te deletar. Não dá pra segurar, eu já cansei. Não dá pra te amar assim, eu já cansei. Por isso eu vou te deletar. Por isso eu vou te deletar. Oh! Chuscelino C10. Vinicius Gravações. Gravando ao vivo. E esse é o nome do sucesso do Beto Barbosa, hein? Em primeiríssima mão. Alô, Serra Calhada. Eu não quero teu amor, não quero mais te ver. Não quero mais chorar, não quero mais você. Vou deletar você do meu orgulho. No telefone eu não vou mais falar. Vou deletar você do meu orgulho. No telefone eu não vou mais falar. Ainda tenho muito amor dentro de mim, mas eu não posso mais viver assim. Por isso eu vou te deletar. Não dá pra segurar, eu já cansei. Não dá pra te amar assim, eu já cansei. Por isso eu vou te deletar. Não dá pra segurar, eu já cansei. 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 Não dá pra segurar, eu já cansei, não dá pra te amar assim, eu já cansei, por isso eu vou te deletar. Essa é pra balançar o bumbum das gatinhas, balança a mulherada. Quando eu te vejo bate meu coração, amor quanta emoção, quanta alegria. Ser feliz é tudo aquilo que um homem quer, o amor de uma mulher me leva contigo. Balança o bumbum das gatinhas, balança o bumbum das gatinhas, balança o bumbum das gatinhas, dançando merengue salsa. Balanço o bumbum tchaca, balanço o bumbum tchaca, balanço o bumbum tchaca, dançando merengue salsa, ai que noite gostosa, de água caliente, é coxa com coxa, é salsa merengue, que noite gostosa, de água caliente, é coxa com coxa, é salsa merengue. Balanço o bumbum tchaca, 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 balanço Noite gostosa, é boa caliente, é coxa com coxa, é salsa merendê. Noite gostosa, é boa caliente, é coxa com coxa, é salsa merendê. O nosso amor é uma feira, tá pegando fogo, tá querendo me queimar. O nosso amor é uma feira, tá pegando fogo, tá querendo me queimar. Eu me lembro de você, te entregando toda pra mim, com esse corpo de mulher. Eu te dou a minha vida, por um beijo em sua boca, por um beijo em sua boca. Eu faço de tudo, só pra te deixar louca. Vou te deixar louca Ai! 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 Quando a luz da lua brilha no teu corpo Incendei o meu desejo, ai ai neguinha Baila neguinha, baila neguinha Baila Quando a luz da lua brilha no teu corpo Incendei o meu desejo, ai ai neguinha Quem é todo dessa nega, por favor, vem me dizer Essa nega tem feitiço, gosto de corpo e lindê O teu cabelo não deixa negar, eu não vou negar Vou cair no teu abraço e nos teus corpos vou me regrinar, vai Baila neguinha, baila 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 Baila neguinha Mandar um abraço especial pro meu amigo Edson Lima A gente sempre se encontra no Brasil, né Edson? A gente sempre tá curtindo a vida, trabalhando muito E o Edson é o trabalhador da música popular brasileira A gente tem de maior honra de ter você aqui com a gente E me parece que você é daqui, né Edson? É, né? Depois se você quiser cantar uma, dar uma volta Eu sei que hoje você só está passeando Eu acho até deselegante um artista chamar o outro pra cantar Mas o microfone é seu, o palco é seu, a cidade é sua e esse público te ama Todos nós Edson Lima Prazer enorme, querido Oh, 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 o enjão Oh, baby, 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 now O enjão Oh, 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 o enjão É o amor que emana do teu ser Pode crer, tudo pode acontecer Ai, que seja assim, até quando Deus quiser Andarantei, eu caminhei no fundo e encontrei a fé de quem Angel, oh angel Oh baby, 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 não Oh angel Raio de luz, tua força me conduz Me seduz, tua força me conduz Raio de luz, tua força me conduz Me seduz, eu caminhei no mundo e encontrei a fé de quem Angel, oh angel Oh baby, 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 não Angel, oh angel Oh baby, 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 não Oh angel Oh angel Oh angel É o amor que emana do teu ser Pode ter, tudo pode acontecer Ai, que seja assim, até quando Deus quiser Andarantei, eu caminhei no mundo e encontrei a fé de quem Andarantei, eu caminhei no mundo e encontrei a fé de quem Angel, oh angel Oh angel Angel, oh angel Angel, oh angel Angel, oh angel Angel, oh angel Oh baby, 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 não Angel, oh angel Oh baby, 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 now To now Bom ré, me vá, sou eu Tentei parar, mas não deu Bom ré, me vá, sou eu Tentei parar, mas não deu Borré, me façam, eu Tentei parar, mas não deu Borré, me façam, eu Tentei parar, mas não deu Amor, amor, eu quero ser Bem que está lindo pra você Um grito ecoa no meu pensamento E um ardente sol que te bronzeia demais Amor, amor, eu quero ser Bem que está lindo pra você Um grito ecoa no meu pensamento E um ardente sol que te bronzeia demais Incandescente sol que te bronzeia demais É um sonho lindo que acontece Sério, eu vou nessa ladeira A noite a tempo não é nada mal Sou teu poeta do amor No teu jardim quero uma flor Adoro a flor, amor, amar a flor É um sonho lindo que acontece Sério, eu vou nessa ladeira A noite a tempo não é nada mal Sou teu poeta do amor No teu jardim quero uma flor Adoro a flor, amor, oi! E ao deputado estadual, federal, Inocêncio Oliveira Aoi, Inocêncio! Um beijo no coração Eu tenho um passarinho Que se chama canário Adoro a mariena Adoro a mariena E o destino canário Meu canário toca E o destino canário Que se chama canário canário E o destino canário canário Canta canário canta Que se chama o levanta Canta canário canta Que se chama o levanta Que canário teimoso Diz o vento perneta Nem come, nem dorme Só toca na corneta Ai, que coisa absurda Diz a dona Raimunda Que se chama canário canário Que se chama canário 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 Ai, que coisa absurda Ai, que coisa gnata Cultura FM Um beijo O meu canário gosta Gosta até no escuro Não tem medo de nada É muito inteligente Já contei a história Do meu lindo canário E por pouco, muito pouco Ele não se acabou Já contei a história Do meu lindo canário E por pouco, muito pouco Ele não se acabou Ah, eu já contei a história Do meu lindo canário E por pouco, muito pouco Ele não se acabou Já contei a história Do meu lindo canário E por pouco, muito pouco Ele não se acabou Alô Brasil, alô Serra Talhada, prazer enorme estar aqui com vocês e dançar e me divertir. E relembrar. Ai, ai meu Deus, o que fazer para aceitar tantos problemas? Será? E eu só vou saber o que é chorar. Não consigo ser feliz, caminhando lado a lado com a solidão. Dói demais, estas batidas pro meu coração. Ai, ai meu Deus, o que fazer para aceitar tantos problemas? Será? E eu só vou saber o que é chorar. Não consigo ser feliz, caminhando lado a lado com a solidão. Dói demais, estas batidas pro meu coração. Vamos lá, meu querido e meu amigo, sai o teu esconder e se faz valer minhas razões. Meu Deus, por que? Eu sou um homem apaixonado e totalmente desprezado e sem saber o que fazer. Tereco, ter um decote. Tereco, ter um decote. Tereco, ter um decote. Tereco, ter um decote. Tereco, ter uma decote. Tereco, terino. Tereco, terèmeore. Tereco. só um pouquinho de metal, dá um pouquinho de balanço aqui. Tocar a bateria com isso aí não rola aqui o som. Escuta uma coisa aqui, aqui é outra. Vamos fazer aquele... Dá um tom pra mim daquela música antiga, que esse pessoal sabe aqui. Bem, amor. Beleza. Vocês fazem esse som aqui, que é muito interessante, que eu gosto muito. Tá fora do roteiro, mas pediram, a gente vai tocar. Esqueça se ele não te ama. Esqueça se ele não te quer. Não chores mais, não sofra assim. Porque posso te dar amor sem fim. Ele não pensa Em querer-te Te faz sofrer E até chorar Não chore mais Vem pra mim, vem Não sofra, não pende Não chore mais, meu Deus Não chore mais E a gente toca ela assim também, ó E os meus amigos Da Rádio Cultura FM E da Rádio Líder FM Líder FM Transmissão ao vivo Rádio Líder FM Rádio Cultura e Líder FM Beijo no coração Muitos beijos Muitos beijos pra vocês todos Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chore mais Não chore mais, não sofra assim Por que posso te dar amor sem fim. Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer E até chorar Não chore mais Vem pra mim, vem Não sofra, não pende Não chore mais, meu bem Não chore mais Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chore mais Não sofra assim Por que posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer E até chorar Não chore mais Vem pra mim, vem Não sofra, não pende Não chore mais Não chore mais, meu bem 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 Não chore mais De que vale o céu, azul e o sol sempre a brilhar Se você não vem e eu estou a te esperar Só tenho você no meu pensamento E a sua ausência é todo o meu tormento Quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno De que vale a minha boa vida de playboy Se entro no meu carro e a solidão me dói Onde quer que eu ande se tudo é tão triste Não me interessa o que demais existe Quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Não suporto mais você longe de mim Quero até morrer do que viver assim Só quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Era nossa homenagem ao pessoal aí que curte esse movimento Brega no Brasil, né? Que em Belém se chama muito desse movimento, né? Esse ritmo lá E que o estado de Pernambuco também gosta muito É nossa homenagem Agora tem uma Do Beto Barbosa também que é assim Mar de emoções